A PESANCA Sou Dirce Freislebe E eu sou Angela Zapotosne Somos artesãs de pêsicas Fazemos parte do Núcleo de Artesãs de Pêsicas Porto União Santa Catarina Trabalhamos com a arte da pêsanca Há oito anos já Nós produzimos a pêsanca durante o ano todo Como uma forma de presente diferenciado Temos sempre uma grande quantidade Disponível para atender A convites para feiras, eventos E exposições E também aceitamos encomendas de pêsancas Personalizadas para brindes de empresas Para casamentos Para ocasiões especiais Fazemos as pêsancas De acordo com o desejo do cliente Para encomendas Entrar em contato pelos telefones 42 999 891902 Com a Dirce Pelo Instagram Arroba Angela Zapotosne Ou Arroba Núcleo P.Sanca P.U.N.I.O. A Cidade P.U.N.I.O. A Cidade P.U.N.I.O Obrigado.